A gente está trazendo aqui para a Beurifera o nosso lançamento de maquiagem, a Oa Maria, que está vindo com coisas incríveis, coisas inovadoras, batom, as bases. A gente, inclusive, está com uma base nova, uma tecnologia de última geração para todos os tipos de pele. Ela deixa um acabamento perolado e ela é super legal porque ela deixa aquela coisa de pele viçosa, uma pele como se fosse um efeito cinderela, te deixa uma pele mais jovem, mais bonita. E a gente está trazendo base, está trazendo máscara de cílios com ativo inovador que ajuda no crescimento dos cílios. Então, assim, são coisas muito legais, cores inovadoras, batom preto, azul, laranja, tudo muito legal e muito diferente. Estamos aqui na Beurifera com o lançamento da nossa linha própria. A Viu Cosmético começou com uma linha de maquiagem licenciada a Disney. Então, em maquiagem infantil licenciada a Disney no Brasil, somos os únicos fabricantes. Daí surgiu a oportunidade de fazer a linha Cinderela no Brasil. Fora a Eamac que faz, no Brasil somos exclusivos com a maquiagem Cinderela adulta aqui no Brasil. Sempre trabalhamos com licenças e, a partir da Beutifera, estamos trabalhando com a nossa marca própria. Então, o grande lançamento da marca aqui na Beutifera é a marca Viu Cosméticos com a linha própria. Temos a parte de esmaltes, set free, com tampa e sobretampa, que facilita muito a esmaltação. Temos aí a linha de batom líquido, mate, palete de sombras, onde fizemos pesquisas das cores que as mulheres mais gostam. E temos a linha de removedor express, que é aquele bem prático, que só gira o dedinho dentro, não precisa de acetona, não precisa de algodão. Temos linhas de unha postiça, blush com iluminador e batom normal, além do batom líquido, batom normal, que seria o cremoso e com efeito mate. Também estamos lançando a linha Star Wars, onde as cores, elas remetem bem ao filme e os esmaltes são mate. Estamos sempre por dentro das tendências, pesquisando o que as grandes marcas estão trabalhando. E algumas linhas já estão em mercado, como é o caso da linha infantil, a linha Cinderela. Star Wars e Viu vão entrar agora no final do mês e elas entram no mercado.